Eu sou o Mari, criado em Itapuã, salgado na areia, doce como as manhãs. E esse farol que iluminou Dorival Caim e Vinícius de Moraes, até hoje ilumina o morro de Juca Chaves. Ilumina nossas ganhadeiras, ilumina nossos pescadores, e nossos artistas itapuanzeiros. Salve nosso Abaité, viva Itapuã, viva Salvador, viva nossa Bahia! Aê galera, quem quer bolo de chocolate? Eu sei fazer gostoso! Então, mãe! Eu sou um bari, eu sou muito dengoso, eu sei fazer carinho, eu sei fazer gostoso. Eu sou o bari, eu sou muito dengoso, eu sei fazer carinho, eu sei fazer gostoso. Bolo de chocolate, eu sei fazer gostoso. De limão, eu sei fazer gostoso. Matalioca, eu sei fazer gostoso. Frango assado, eu sei fazer gostoso. Eu sou o bari, criado em Itapuã, salgado na areia, doce como as manhãs. Eu sou o bari, criado em Itapuã, salgado na areia, é doce como as manhãs. Doce como as manhãs, eu sei fazer gostoso. Um acarajé, eu sei fazer gostoso. Um abará, eu sei fazer gostoso. Um acocada, eu sei fazer gostoso. Um batapá, eu sei fazer gostoso. Eu sou o bari, criado em Itapuã, salgado na areia, é doce como as manhãs. Eu sou o bari, criado em Itapuã. Um acarajé, eu sei fazer gostoso. Um abará, eu sei fazer gostoso. Um acocada, eu sei fazer gostoso. Um batapá, eu sei fazer gostoso. Vai, eu sei fazer gostoso. Eu sei fazer gostoso. Eu sei fazer gostoso. Eu sei fazer gostoso. Uai! Enquanto isso, na areia... Ah, vai dormir, parinho, vai. Eu sei fazer gostoso, né? Ah, eu sei fazer gostoso. Pega, pega. Não, menina, vai pegar o gol.